Olá pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem. Sabadão novamente e eu já tô arrumada. Pra não quebrar aí a rotina de vídeos que eu tenho trago aqui no canal, como vocês já sabem, eu estou fazendo o lipolaser, um procedimento estético aqui na região abdominal, né? Pra poder me auxiliar aí com a queima de gordura. E eu tenho realizado esses procedimentos no final de semana, né? No sábado mais especificamente, porque é o dia que eu tô em casa. Durante a semana é aquela correria, trabalho o dia inteiro, academia. Então aproveito o sábado aí pra poder colocar as coisas em ordem. Já tô prontinha aqui e hoje eu estou com roupa de academia já, porque eu vou sair direto lá da clínica e já vou treinar. Então basicamente no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a realização da minha quarta sessão. Já estamos chegando ao final aí, né? Das cinco etapas. São cinco sessões. Tem vídeo aqui no canal mostrando cada uma delas. Se vocês estão curiosos aí pra saber tudo sobre esse procedimento, faz um tourzinho aí pelo canal, porque tem tudo disponível aqui nos vídeos anteriores. E pra poder comparar também essa questão da evolução, né? Tenho tirado as medidas aí toda semana pra gente poder fazer esse acompanhamento e ver se realmente tá valendo a pena e quais são as modificações que estão acontecendo aí com o meu corpo. Desculpem o barulho, mas sábado de manhã aqui é tenso, passa bastante carro. Já estou pronta aqui, né? Só vou trocar o tênis agora pra gente poder ir. Gente, quem me acompanha aqui já sabe, né? Que eu não consigo comer de manhã. Então, como eu vou sair de lá da clínica direto pra academia, eu preparei aqui um pãozinho com queijo, queijo ricota, e um pãozinho mesmo, tá gente? Uma bandinha do pão. Eu parto ele pela metade, coloco uma fatia de queijo e é isso que eu vou tomar de pé treino junto com uma banana. E junto do pãozinho eu vou levar também um potinho aqui, né? Que contém uma banana amassada com canela, granola e algumas uvas passas aí pra ajudar na digestão. Sim, uma das coisas que tem me ajudado muito a conseguir me organizar, né? Com relação à alimentação, é justamente carregar a comida pra onde eu vou. Então eu passo praticamente o dia inteiro no trabalho, eu levo todas as refeições. Café da manhã, almoço, lanche. Eu sei que eu preciso comer aquilo ali nos horários certinhos. Saindo da clínica eu vou pra academia e eu já tenho a minha refeiçãozinha ali preparada pra poder comer na hora certinha, né? Então isso facilita muito aí você que tá no processo aí de dieta ou até de reeducação alimentar. É bom sempre planejar e organizar todas as refeições do dia. Chegamos. Ó o caixa forte. Ó o meu caixa forte. Toma nota de 100. Não quero isso não. Nota de 100, não quer 100. Não quero. Chegamos aqui no posto pra abastecer e atrasada como sempre. Claro, peguei e passei, que não era minha. E só pra vocês terem uma ideia. Olha a quantidade de carro no posto. Já tá chegando mais um. É hoje que eu não chego no horário. É, normal, né? E no vídeo de hoje eu quero enaltecer... Nossa! Essa pessoa aqui, vulgo meu marido. Mais conhecido como o marido da Camila. É. Que me leva, me busca, cuida de mim. Porque isso é muito importante. Quero nada, totinha! É porque eu tô contando dinheiro, né? Todo vídeo que eu faço, que eu tô indo na pré-clinica, ele tá junto. É meu parceiro, né? Me busca no crossfit quando eu não consigo andar. O que você tá olhando no meu sovaco? Me leva no trabalho todo dia. Esse tipo de homem que vocês têm que buscar, entendeu? Esse tipo de homem que esteja solteiro, tá? Só pra ressaltar aqui. É, se for de outro, já não vale. Mas sério, sério. Quero aproveitar pra te agradecer publicamente e me declarar publicamente. Aproveita que isso não é. Comece! Isso não é algo natural, tá bom? Se você não vai cortar isso na edição, né? Ou acelerar. Quer dizer que eu tenho no marido o melhor amigo do mundo. Muito romântica hoje. Vamos no japa? Eu não sabia que você queria alguma coisa. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês também. Aproveitando que eu tô parada no trânsito. Trânsito não, né? O resultado de um treino eficiente. É isso, gente. Mãos com calo. Chega a estar 3D. Isso é resultado de muito esforço e dedicação. Isso é mão de fresquinha que nunca trabalhou. Isso aqui foi no cross ontem. Olha, chega a estar grossa, minha mão. Bom, gente, aqui eu tinha acabado de finalizar o procedimento. E passei aqui só pra deixar registrado, né? Pra que vocês possam ver como que a barriga fica vermelha. Vim saindo. Saindo da clínica agora. E eu tô correndo pra poder tentar malhar hoje, né? Eu ia direto pra academia, porém... Quem foi que separou todas as refeições e esqueceu a colher em casa? Sim. Tem que passar em casa bem rapidinho pra poder comer, né? Porque sem colher... Porém, diferente da criolipólise, esse procedimento é totalmente indolor. Comer, né? Eu esqueci minha colher em casa. Tenho que comer bem rápido pra poder conseguir ir pro treino hoje. Hoje, pra me ajudar, a academia fecha às 2 horas. Hoje, pra me ajudar, tá? O que é isso? Música Oi gente, tô voltando agora aqui da academia E como combinado, né Eu vou tirar agora as medidas pra gente fazer aquele antes e depois Que eu sempre tenho feito aqui Lembrando também que a barriga ela volta menorzinha mesmo Por conta da drenagem, né, que ela faz Durante a semana inteira a gente fica aí retendo líquidos Então com a massagem modeladora, com a drenagem Geralmente a gente volta com centímetros a menos, né Isso é óbvio Não significa também que esses centímetros permanecerão durante a semana Porque a gente vai ingerindo, né, alguns alimentos Até alimentos impróprios também Que a gente não tem que levar totalmente em consideração As medidas que eu trago depois que eu volto lá da clínica Lógico que eu tô fazendo esse acompanhamento Justamente pra ver no resultado final Quanto de medidas eu perdi E dar pra vocês também um resultado mais qualitativo, né Pra gente acompanhar e ver se realmente valeu a pena A hora do rango Como sempre, o nosso almoço de sábado é bem improvisado É... Com o que tem na geladeira A gente faz as remédios pra semana Mas a gente deixa o sábado livre aí, né Porque às vezes a gente almoça na minha mãe Outras vezes a gente almoça em casa mesmo E geralmente a gente come ovo com arroz e alguma saladinha Então pra hoje, ó Eu coloquei aqui um pouquinho de arroz Giló Uma saladinha de tomate com... Como é que é o nome disso? Azeitona E dois ovos com... Passas Passas Tô lerda Um, tá ам Tipo 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 Tipo